Estou aqui mais uma vez Na sala do trono onde estás Tua presença é real E tua luz expanda-se em mim Então levanto um altar De sacrifício e adoração Eu nada tenho pra te dar Além de todo o meu coração Sou sacrifício vivo Sou sacrifício vivo Sou sacrifício vivo Sou sacrifício vivo Rei dos reis Não abro igual a ti Te amo Estou aqui pra declarar O meu amor Em admiração Esse seu olhar me faz viver Estou aqui mais uma vez Na sala do trono onde estás Sua presença é real E tua luz expanda-se em mim Então levanto um altar De sacrifício e adoração Eu nada tenho pra te dar Além de todo o meu coração Seu sacrifício vivo Seu sacrifício vivo Seu sacrifício vivo Seu sacrifício vivo Rei dos reis Não há outra igual a ti, te amo Estou aqui pra declarar o teu amor Minha admiração, esse seu olhar em mim Me faz viver Seu olhar me faz viver Vem contar a glória, teu poder Seu olhar me faz viver Vem contar a glória, teu poder Seu olhar me faz viver Vem contar a glória, teu poder Seu olhar me faz viver Vem contar agora o Teu poder Seu olhar me faz viver Vem contar agora o Teu poder Seu olhar me faz viver Vem contar agora o Teu poder Seu olhar me faz viver Como agora é teu poder Seu olhar me mata em ti Como agora é teu poder Seu olhar me mata em ti Você é a voz que aumentarei No volume do meu coração E os lábios dirão Somente aquilo que vier de ti Então cria em mim Um coração puro Então cria em mim Um coração puro Você é a visão Que eu buscarei nos lugares Por onde eu passar As outras pessoas E conhecerei o teu terno olhar Então cria em mim Um coração puro Então cria em mim Um coração puro Deixa 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 mais forte em mim E a percepção de ti Até que tu venhas Mostra 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 a tua glória aqui Que todos possam sentir Teu doce amor Chamamos o Senhor Chamamos o Senhor Chamamos o Senhor O volume No meu coração Meus lábios dirão De aquilo que vier De ti Então cria Em mim Um coração Então Então cria Em mim Um coração Você é a visão Que eu buscarei Nos lugares Por onde eu passo Nas outras Pessoas E conhecerei O teu pelo O olhar Então cria Em mim Um coração puro Então cria Em mim Um coração puro Deixa 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 mais forte Em mim E a percepção De ti Até que tu Venha Que tu venha Mostra 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 a tua glória A ti Que todos possam Sentir Teu doce E a noite E a noite E a noite ao deixar E a noite ao deixar Deixa Deixa Mostra Mostra tua glória E a noite ao que eu E a noite ao que eu Que tu Vem Teu doce amor Teu amor é melhor do que a vida Qual o doce? Teu doce amor Levantamos Levantamos o Teu nome E o Teu amor acima de tudo, Senhor Não há amor que se compara o Teu Não há amor que se compara o Teu Deus Teu doce amor Não há amor maior Não há amor maior que o Teu Jesus Descansamos Deus, Senhor Não há amor maior Não há amor maior que o Teu É mais doce do que o Teu É mais doce do que o Teu É mais doce do que o Teu Incessantemente Até que do alto do vento Desde já Te conheceremos Desde já buscaremos a Sua glória Desde já enxergaremos com os Seus olhos Dizendo que a Sua glória Tô com os Seus olhos Dizendo que o Teu É mais doce do que o Teu O teu trono está no céu, Senhor Reina o Senhor Tremam os povos Ele está entronizado acima dos querubins A terra se abala Chegando-lhe, Deus Tua presença enche os céus Os teus pés estão sobre a terra, Senhor Impossível medir a tua grandeza, Senhor E apesar da tua grandeza Tu disseste pela boca de Isaías O homem para quem eu olharei É o quebrantado de espírito E que treme da minha palavra E foi a tua palavra que nos trouxe aqui, Senhor A tua palavra em forma viva Em forma humana O verbo se transformou em uma pessoa E habitou entre nós e vimos a sua glória Como a glória do ingênito do Pai Chega de graça e de verdade Quem sou eu para merecer isso, Senhor? Quem somos nós Para receber esta herança Este presente eterno, Senhor? Quem somos nós Para andar em comunhão contigo, Senhor? Quem somos nós Para sermos morada do Espírito Santo, Senhor? Não há mérito nenhum, Senhor Não há mérito, Senhor Não há mérito nenhum, Senhor Tu é a glória, Senhor Teu é o reino, o poder para sempre Teu é o reino, Deus Tu é a glória Teu é a glória, Deus Teu é o reino, Deus Teu é o reino, Deus Para sempre, eternamente Não há Deus como o nosso Deus Não há reino como o nosso reino Não há glória que se compare a Tua Jesus Não há força no universo Que se compare ao Teu poder Os reis da terra se dobrarão E Te adorarão, Senhor Assim está escrito E assim será E a terra se encherá Da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar E a terra se encherá E a terra se encherá Da glória do Senhor Como as águas cobrem Como as águas cobrem o mar E a terra se encherá Como as águas cobrem o mar E a terra se encherá E a terra se encherá Eis aí o poderoso de Japão Cheia a lavação dele Eis aí o trono de Deus Eis aí a presença Eis aí a palavra do Maldíssimo Todo-Poderoso Dê-lhes a minha glória Para que eles sejam um Dê-lhes a minha glória Para que eles sejam um Tua glória, Senhor Somente será vista Na unidade dos santos Não individualmente Não pessoalmente Livra-nos desse engano, Senhor De que nós individualmente traremos a Tua glória Que Tu já estabelecesse esse plano Que ela seria vista Na unidade do corpo Na unidade da igreja No ajuntamento Na comunhão No andar junto No comer junto No partir do pão Na ceia Nós não temos direito De interferir nesse projeto E se fizermos, Senhor Repreenda-nos, Senhor Corrige-nos, Senhor Não deixe a gente pecar, Senhor Achando que somos Aqueles que podem trazer a Tua glória Que ela já foi posta na igreja No corpo de Cristo Santo é o Teu nome Nos ajuda, Senhor Nos ajuda, Senhor A ter entendimento Do mistério De Deus Esteve oculto Dos séculos Das gerações Mas que agora foi Manifesto O qual é Cristo em vós Cristo em vós Esperança da glória Chega a calamar Mas mistério Que esteve oculto Mas agora é manifesto Cristo em mim Cristo em você Cristo em nós Cristo na igreja Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Gordão Santo céu A Ti fazemos Um trono de louvores A Ti fazemos Um trono de louvores A Ti fazemos Um trono de louvores Oh, vem Jesus E toma o Teu lugar Oh, vem Jesus E toma o Teu lugar Jesus Tem trono de louvores É esse Tu está no meio A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Jesus, entornizamos Tu és o nosso Rei Tu estás no meio de nós Te exaltamos com louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Na minha vida, Deus Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar 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 Amém. 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 Com o amor eterno me amou, com benignidade me atraiu para si. Numa coisa eu descobri que o Teu amor não tem fim, que o Teu amor não tem fim. Amém. 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 Com benignidade me atraiu para si. E mesmo eu sendo estrangeiro olhou pra minha dor E meu coração hoje está cheio de vida dissipa toda ansiedade do meu interior me dizendo que eu nunca estou só tua voz me diz que eu nunca estou só as muitas águas não podem apagar este amor nada poderá as muitas águas não podem apagar este amor com o infinito com o grandioso as muitas águas não podem apagar este amor não poderá jamais as muitas águas não podem apagar apagar este amor poderá jamais as muitas águas não podem apagar este amor o o eu sou o o o o o o o Sempre, sempre Teu Completamente Teu Eternamente Teu E sem você Jesus, a liberação A minha devoção O meu coração são Teu, são Teu Que amor se parece com esse Que amor se parece com esse Que amor se parece com esse E mesmo eu sendo Estrangeiro Olhou pra Minha dor O meu coração Hoje está cheio De vida Dissipa toda Ansiedade Do meu interior Me dizendo Que eu Nunca estou Só A Tua voz Tua voz me diz Tua voz me diz Tua voz me diz Que eu Nunca estou só E não andeis Veio num Deus Que está restaurando uma geração Que está ferida no coração Com o amor infinito dEle E nós E nós profetizamos Senhor Porque Nós estávamos perdidos E fomos encontrados Nós estávamos Longe Mas agora nós estamos perto Porque antes nós não éramos povo Mas hoje nós somos povo de Deus E nada Nem ninguém poderá nos separar desse amor Não é morte Não é vida Nem potestades Nem os anjos No desperigo No desperigo Espada Altura Ou profundidade A Ti Eu lanço Eu lanço Eu lanço Eu lanço Eu lanço Eu lanço Sobre Ti Mas muitas águas não podem Apagar Esse amor As muitas águas não podem As muitas águas não podem Apagar Esse amor Qual o infinito amor Que nos curou As muitas águas não podem Apagar Esse amor 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 As muitas águas não podem Apagar Esse amor 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 As muitas águas não podem Apagar Esse amor Não 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 As muitas águas não podem apagar esse amor Mais uma vez As muitas águas não podem apagar esse amor Sim, as muitas águas não podem apagar esse amor Sim, as muitas águas não podem apagar esse amor Sim, as muitas águas não podem apagar esse amor Toda dor soprou-me em vida Invadiu em cor Minhas feridas O Deus que tanto me amou Seus vivem em cor Sim Não vivo mais eu Uma casa Ele encontrou Quem não se dobrará Quem não glorificará A esse Deus Que maldito se fez Mas que tanto me amou E hoje sabe Quem não Quem não se dobrará Quem não glorificará A esse Deus A esse Deus Que maldito se fez Mas que tanto me amou E hoje salvo eu sou Deus Exalte a Ele Levante as Suas mãos E renda a glória Ele é o Cordeiro que venceu a morte Toda a nossa devoção a Ele O Deus O Deus que cura toda a dor Soprou-me em vida Invadiu em cor O Deus Minhas feridas O Deus que tanto me amou O Deus que tanto me amou Seu Espírito Seu Espírito enviou E já não vivo mais, eu Não vivo mais, eu Uma casa ele encontrou Quem não se dobrará Quem não glorificará A esse Deus Que malditos fez Mas que tanto me amou Hoje salvo eu sou Quem não se dobrará Quem não glorificará Quem não glorificará Toda glória, toda honra Nós daremos ao Cordeiro Que venceu Glória ao Cordeiro Que venceu Glória ao Cordeiro Que venceu Glória ao Cordeiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Glória ao Cordeiro Que venceu Glória ao Cordeiro Que venceu Glória ao Cordeiro Que venceu Glória ao Cordeiro Glória ao Cordeiro Glória ao Cordeiro Glória ao Cordeiro Que venceu Glória ao Cordeiro Que venceu Glória ao Cordeiro Teu é o nome, sobre todo nome Teu é o nome, sobre todo nome Teu é o nome, Tu é a glória Pra sempre haver O Todo-Poderoso está aqui Teu é o nome, sobre todo nome Teu é o nome, sobre todo nome Teu é o poder Teu é o nome, sobre todo nome Teu é o nome, sobre todo nome Teu é o nome Teu é o nome Teu é o nome Teu é o nome Quem não nos perdurará Quem não glorificará A esse Deus Que maldito se fez Mas que tanto me amou Hoje salvo eu sou Quem não se dobrará Quem não glorificará A esse Deus Que maldito se fez Mas que tanto me amou Que maldito se fez Vivo nessa esperança Teu tesouro está As aflições Desse mundo Irão se dissipar Perante a tua presença Te verei Face a face Não temerei Pois me abraçarás Na Aranata Vem Senhor Jesus Todo Todo Meu ser Quer te encontrar Contar Vivo Vivo nessa Esperança De quem Que em breve Tu virás Maranata Vem Senhor Jesus Vivo nessa Esperança De quem breve Tu virás Vivo nessa Enxugar Enxugar todo Meu pranto E me trazer Completa Paz Todo Ódio E ganância Não conseguem Me tomar Quando fixo Nos meus olhos Aonde Onde o meu tesouro está Dessa aflições Desse mundo Irão se dissipar Perante a tua presença E eu te verei Não temerei face a face Não temerei, pois me abraçará Maranata vem Senhor Jesus Todo o meu ser, todo o meu ser Quero te encontrar Como eu quero te ver, como eu quero te ver Senhor Vivo nessa esperança De quem breve tu virás Maranata vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Maranata vem Senhor Maranata 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 Mais uma vez Maranata vem Senhor Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Toda minha alma, todo meu ser Todo Meu ser Quer Te encontrar E essa é a minha esperança Vivo Vivo Nessa Esperança De que Em breve Morirás Maranata Vem Vem Senhor Jesus Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Por que Amém. 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 Eu entrego, sim, o Cante do Topo Santo, Santo és Santo, Santo, Santo és Digno de toda adoração Eu me rendo aos Teus pés, me rendo aos Teus pés e Te exalto Faz de mim o que bem queres, Tua vontade é soberana Santo, pertenço somente a Ti Um cantico novo ao Rei da glória Um cantico novo ao Rei da glória Eu entrego sim, um cantico novo Um cantico novo ao Rei da glória Um cantico novo ao Rei da glória Eu entrego sim, um cantico novo Santo, Santo Santo, Santo, Santo és Tivo de toda adoração Eu me reto aos Teus pés Me reto aos Teus pés E Te exalto a de Mim Faz de Mim o que bem queres Tua bondade é soberana Santo Eu penso somente a Ti Cadê os povos? Cadê os povos? De todas as nações Rendam-se os homens perante A grandeza do Seu poder Toda terra se encherá Da presença do Senhor Que reina Sobretudo Cantem os tovos De todas as nações De todas as nações Rendam-se os homens Esperante a grandeza do Seu poder Toda terra se encherá Toda terra se encherá Toda terra se encherá Da presença do Senhor Que reina Reina Reinar, cantei os povos de todas as nações Reino que os homens perante a grandeza do Seu poder Toda a terra se encherá da presença do Senhor que reina Reinar, cantei os povos de todas as nações Toda a terra se encherá da presença do Senhor que reina Não há como não Te exaltar Não há como não Te adorar Diante de quem Tu és Diante de quem Tu és Um cantinho Um cantinho Um cantinho Um cantinho Em meus lábios Oferecemos a Ti Adoração verdadeira A palavra de Deus diz lá em Efésios Que nós temos que nos apresentar diante do Senhor Com salmos, hinos e cânticos espirituais Eu queria que a gente pudesse fazer agora Nesse momento um exercício E uma oferta ao Senhor Enquanto os instrumentos vão tocando aqui Essa melodia Você vai tirar do teu coração um cântico novo ao Senhor Com as suas próprias palavras Não importa se você canta bem ou se você canta mal Nesse momento é você e Ele E Ele quer você Tu és santo, santo, santo Vamos lá Levante, levante a sua canção Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dona-tá-tá, Dona-tá-tá-tá Todos os pontos de geração em geração O Seu nome jamais será esquecido Pra sempre lembrado, pra sempre lembrado Jesus Eu cantarei até o meu último suspiro Eu cantarei a Ti Amazei o bem Amazei o bem Eu darei pelo amor Em dor com Deus Chamei de Ti Amazei o bem Amazei o bem Amazei o bem Amazei o bem Eu vou no canto de adoração a Ti Louvai desde os céus Astros e estrelas Aquele que tudo formou Louvai homens e crianças Jovens e velhos A Deus por seu amor Louvai desde os céus Astros e estrelas Aquele que tudo formou Louvai homens e crianças Jovens e velhos A Deus por seu amor Louvai Louvai desde os céus Astros e estrelas Aquele que tudo formou Aquele que tudo formou Obrigado.